Música Setor Grande Goiânia, que por sinal de Goiânia não tem nada, porque aqui é Hidrolândia, os moradores estão reclamando do abandono da região. Pra você ter uma ideia, nessa mata aqui, somente no ano de 2017, cerca de 13 corpos foram encontrados, ou seja, a área, além de todos os transtornos, também é um local de desova de cadáveres. Os moradores entraram em contato com a gente pedindo solução pro problema. Aqui também não tem asfalto. O assalto passou bem perto, mas não chegou na maioria das casas. O Leonardo foi quem chamou a gente. Aqui a situação é precária. A situação aqui é bem precária, assim, falta de iluminação pública, desolvo de corpo. A população é indignada com isso, porque a gente pede as autoridades aqui de Hidrolândia, que dão respaldo pra gente, mas os mesmos ficam com ironia com a nossa cara. Fala que não tem viatura, fala que não tem infraestrutura, mas foi arrecadado no ano passado 4 milhões e meio pra fazer as obras aqui e a pavimentação, mas até hoje, nada. Você me apresenta o setor pra gente conhecer de perto? Claro, serão bem-vindos aqui. Então vamos lá, vamos conosco. Sem precisar andar muito, essa área aqui é pública. Isso, essa área é pública. Destinada aqui? Ela foi destinada pra construir um cais e um posto policial. Mas só que até hoje nunca foi feito o respaldo, porque o prefeito falou que não tem verba pra isso. E o povo aproveita pra jogar lixo também? Fora jogar lixo, fora quando o mato tá bem alto, os bandidos se escondem e assaltam as pessoas que estão vindo da BR-153, que é onde pode pegar o ônibus. Ah, aí você me fala, mato alto, mas aqui o mato tá baixinho. Tá baixinho por quê, Leonardo? Porque a população roçou. Ah, então o povo juntou a Dona Maria de Jesus, tá aqui com a gente também. Então o pessoal juntou, fez aquele mutirão, mutirão feito pelo povo, né? E deixou o mato baixo. Foi. Todo mundo juntou e mandou capinar. Uma estrada bonita, mas cadê o asfalto? Pois é, cadê o asfalto? Não era isso que você queria pra você? Não. Tá indo trabalhar? Não, tô indo com minha avó ali em Drolândia. E os pés, como é que faz? Tudo de lama. Não é fácil não, né, avô? Não, é complicado. Não é isso não que o senhor queria, né? Não. Paga os impostos? Tudo em dia. Não tem nada devendo? Nada. Tá errado, então? Tá errado. E me diz uma coisa, e esse asfalto que não chegou? Nossa, pois é, tá difícil, né? E anda de carro aqui sofre? E demais. E os buracos? Nossa, demais, viu? Na frente ali, o tamanho do buraco. Aqui até que essa estrada aqui tá tranquila, mas passou disso? Pra lá ficou bem pior, né? Bem pior mesmo. Não dá pra lavar o carro? Não tem como. Passa o pretinho à toa? À toa, à toa. E aqui está ela. Olha pra ver. Leonardo, meu amigo. Obra de pavimentação do setor Garavelo Sul, Hidrolândia, Goiás. Valor. Lê pra mim o valor, porque eu não tô acreditando que é isso tudo, não. 1 milhão e 472 mil, 794,72 centavos. Isso é de quando? Olha lá, início da obra. E começou dia 16 de outubro do ano passado. Mas vai terminar o mês que vem, tá tudo resolvido. Olha lá, termina dia 16 de fevereiro. Aí tá tranquilo, dona Maria? Tá tranquilo. Vai terminar, falta o quê? Falta que, dois meses, menos de dois meses? É verdade. Você acha que eles conseguem resolver toda essa área aqui em menos de dois meses? Já que era pra ter começado em outubro, né? Mas pra mim isso não vai terminar não, nesse ano não. Como é que faz pra receber os clientes aqui? Rapaz, já tá difícil, né? Muito cheio de barro, não tem só buraco, o carro encara e fica aqui naquela dificuldade enorme. Ah, então os carros eles atolam, hein? Encaram, sobe aqui, encalha tudo aí, né? Já ajudou a empurrar algum carro? Já, tiramos o carro de buraco grande. E acidente acontece? Não, ainda não. E moto? Só alguma vez que a pessoa cai aí no meio do barro, né? É difícil tá os clientes chegarem aqui, né? É, nós estamos sendo prejudicados com isso. Porque os clientes não vêm, não vêm entrega, o caminhão vem, fica preso na lama, tem que chamar a máquina pra tirar ele fora. Mas é muito feio aqui a rua. Tá feio. Muito buraco. Tá difícil. Gente, olha o barro, olha o barrão, imagina só, você vai vir no mercado, tem que saber escolher uma bota, uma galocha, um tênis velho, porque não dá. E o lixo também, olha a situação. Gente, eu vou largar de mão isso aqui. Não dou conta disso aqui não. Parabéns pra vocês, são guerreiros, viu? Somos guerreiros mesmo, porque pra aguentar isso aqui, quando chove, tem que virar enxurrada. Você pode colocar uma pessoa e ela vai descendo até lá embaixo. Mas é, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês são guerreiros, viu? Somos mesmo, viu? Rapaz, é muita lama. É muita lama. Imagina você andar à noite aqui, sem iluminação pública. Ah, e tem esse risco, e tem esse risco. Então aqui também não tem iluminação pública adequada? Não tem não. Olha a Avenida, se tem alguma iluminação pública, não tem nada. Imagina você aí de casa, passando aqui à noite, sem conhecer, o GPS geralmente leva o povo pro lado errado. Passando aqui numa situação dessa, a gente mostra a situação, a gente pisa no barro, porque essa é a realidade do nosso telespectador. Essa é a realidade, não tem que camuflar, de fingir, de mentir não. Se tem barro, a gente tem que pisar no barro, pra gente sentir na própria pele a dor do nosso irmão. Olha isso. Os carros não querem nem vir fazer entrega aqui mais, porque fica atolado. O caminhão de leite ficou ali outro dia, chegou meia-noite, saiu no outro dia, seis horas, perdeu uns seis litros de leite. Carro da lama. Carro da lama. É complicado. Nem vir fazer entrega aqui mais. Olha, ficou atolado, há muito tempo aí, ó. Carregado de leite aí, não podia sair, porque tava atolando a vala. Perdeu o leite. Ah, com certeza, né? Essa avenida começa Grande Goiânia e termina Garavelo Sul. Tudo aqui é Indrolândia. A situação nem parece que essa avenida é a principal da região. Olha a vala. Gente, é de ficar indignada. Eu já perdi a paciência com isso aqui. A gente vai continuar acompanhando a situação dessa região, porque o que o povo quer é providência.